E aí galera, hoje eu vou estar ensinando a vocês como estar desocultando pasta pelo atrib. Vou dar um exemplo aqui, daqui estão no meu pendrive essas três pastas aqui, eu vou ocultar elas. Aqui, aplicar. Até que sumiram as pastas, vocês vão fazer o que? Vocês vão aqui, vocês apertam CTRL R, ou então vai lá, tanto faz no XP ou no server. Você vem na barra executar, e vão digitar CMD. Clicar OK. Aí aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ver qual é a unidade do seu pendrive, ou o disco que vocês querem ver, se tem alguma pasta oculta e desocultar ela. No meu caso é o H aqui, pendrive H. E eu vou H, dois pontos. Estou dentro do H já, estou dentro do meu pendrive. E vocês vão digitar isso daqui, ó. A, tribe. Aí vocês vão dar um espaço. Menos R, menos A, menos S, menos H. Aí, espaço, barra, invertida, S, espaço, barra, invertida, D, asterisco, ponto, asterisco, é todas as extensões, tá? Que vão estar no seu pendrive. Ó, vou abrir aqui. E vou dar um Enter aqui, ó. Dê um Enter. Tá aí, ó. Ele desocultou as minhas pastas Se você fizer isso na unidade C Ele vai desocultar todas as pastas Da unidade C Tô fazendo só no meu pendrive Fui na unidade D, tanto faz Espero que tenha ajudado aí e tal Acesse meu blog aí Dá uma ajuda, dá uma força aí Deixe seu comentário Beleza, fui